Guilherme, come toda essa comida, hein, moleque, senão eu vou falar pra sua mãe. Eu vou tomar banho e já volto, hein? Nossa, Gui, já tomou, já comeu tudo? Hã? Sim. Caramba, meu! Mostra o muque aí. Deixa eu ver. Não, esquece. Ah, então você comeu tudo direitinho mesmo, né? Sim, sim. Tá bom, então.